Música Hoje eu vou dar uma dica pra você presentear o seu pai nesse mês dos pais. E uma dica que não tem erro é a famosa e deliciosa caixa amarela com os bombons sortidos da garoto. Nela vem o serenata, o opereta, o itcoco, o crocante e toda aquela variedade que você conhece há muitos anos. Um presente certo para agradar o seu pai e fazer o dia dele ainda mais gostoso. E não é uma excelente dica de presente? Então, depois que acabar o programa, vá até uma lojinha da garoto ou nos melhores supermercados e garanta o seu presente. E pra quem é fã do chocolate, a fanpage da garoto tem muitas novidades de produtos e receitas com chocolate. É esse endereço que aparece aí na sua tela. É a garoto deixando o seu pai ainda mais feliz. Música